Desde que foi lançado, há dois anos, o programa Ciência Sem Fronteiras já levou mais de 53 mil estudantes brasileiros para estudar fora do país com tudo pago pelo governo. Desses, 14 mil concluíram os estudos e já estão voltando ao Brasil. O balanço foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff no programa Café com a Presidenta. Luísa está no último semestre do curso de nutrição na Universidade de Brasília. No ano passado, ela estudou seis meses em uma universidade em Portugal, por meio do programa Ciência Sem Fronteiras. Eu fui muito bem recebida pela universidade, os professores fizeram questão de promover encontros com os intercambistas. Para fazer parte do Ciência Sem Fronteiras, o estudante precisa ter feito pelo menos 600 pontos no Enem e ter bom desempenho no curso de graduação. O governo paga todos os custos do aluno no exterior, desde as passagens aéreas, a mensalidade, alojamento, até a alimentação. Eu recebi em torno de 30 mil reais durante esses seis meses para ficar instalada, bem instalada lá, conseguir até viajar, me alimentar bem. O programa beneficia universitários de todas as áreas da engenharia, medicina, ciências biomédicas, ciências agrárias, exatas, da computação e tecnológicas. O estudante tem ainda a oportunidade de fazer estágio em laboratórios e empresas estrangeiras. Os principais países de destino dos estudantes do Ciência Sem Fronteiras são Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Canadá e Coreia do Sul. E os estudantes precisam saber o idioma do país onde vão estudar. Para facilitar, o governo oferece curso de línguas de até seis meses no país escolhido. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a Presidenta Dilma Rousseff fez um balanço do Ciências Sem Fronteiras. Desde que lançamos o Ciências Sem Fronteiras, há dois anos, mais de 53 mil estudantes brasileiros conseguiram uma bolsa para estudar fora do Brasil, com tudo pago pelo governo. E uma outra boa notícia é que 14 mil desses universitários concluíram seu ano de estudo no exterior. E agora estão voltando para o Brasil, com uma vontade enorme de aplicar o que aprenderam lá fora. Querem compartilhar os novos conhecimentos e assim ajudar a melhorar as nossas universidades. A viagem de Luísa para Portugal rendeu um diário cheio de histórias. A estudante disse que a experiência vai servir para além da profissão. O que aprendeu vai guardar para a vida. Basta apenas se dedicar e ir atrás e ter notas boas e ter tido um bom período de faculdade mesmo que você consegue. Ao todo serão oferecidas 101 mil vagas de estudo pelo programa Ciências Sem Fronteiras. E atenção, as inscrições para vagas em universidades de 17 países vão ser reabertas em outubro. Para mais informações é só acessar o site www.cienciassemfronteiras.gov.br